Hoje eu vou começar a avaliação do trabalho dos vereadores de Votorantim. Até o ano passado, eu trabalhava com as câmaras municipais avaliando as proposituras de cada vereador. Mas acabou não resultando em praticamente nada de interessante, porque as proposituras eram muitas, mas a maior parte delas, se fossem apertadas, não saía nada. Isso não é só Votorantim. Nos três municípios em que eu trabalho, a sensação minha era essa. Então, a partir deste ano, eu estou, em relação também aos três municípios, fazendo um outro tipo de trabalho. Eu não estou avaliando as proposituras de cada vereador. Eu estou avaliando o resultado do trabalho da Câmara, a produtividade da Câmara, isto é, o resultado do trabalho dos vereadores, e comparando, ao final, com o que custou para o município. Porque as câmaras custam muito caro e as pessoas não estão nem aí para esse custo. Esquecem-se de que o dinheiro sai dos impostos que todo mundo paga. A Câmara de Votorantim vai ser, a análise vai começar a partir de fevereiro deste ano, pois que só a partir de fevereiro é que os vereadores apresentaram proposituras. E a primeira análise é feita em relação às indicações apresentadas. Indicações são pedidos ao prefeito que os vereadores fazem. São praticamente pedidos. E cada vereador faz o seu pedido. Eu não vou especificar quem fez o pedido, mas vou relacionar os 27 pedidos feitos durante o mês de fevereiro. E são pedidos que não passaram por aprovação da Câmara, mas são pedidos feitos pelos vereadores em nome da Câmara, porque vão em papel timbrado da Câmara. Então, eu considero como fruto do trabalho da própria Câmara, do próprio colegiado, mesmo não tendo passado pelo plenário. Agora, esta avaliação e a descrição, a amostragem desses pedidos, dessas indicações, eu não vou fazer em vídeo. Eu vou fazer isso diretamente no meu site, porque precisa ser um demonstrativo escrito. Então, eu sugiro que os interessados acessem o meu site, para poderem não somente conhecer os pedidos feitos, como também conhecer a avaliação que eu vou fazer desses pedidos. Até a próxima! Tchau!